Quarto grau, nesse aqui, quarto grau, que é o segundo grau, aqui é o primeiro, desculpa. Então, vamos continuar aqui, Ré menor, aqui o sexto, Si bemol, aqui é o quinto, Lá. Muita música também é clichê, Santana usa aquelas músicas do Eagles, nossa, muito louco. Isso aqui que eu falo pote de ouro, porque, olha, até coloquei aqui, um dos treinamentos mais eficazes que eu conheço. Estudar isso aqui vai fazer você crescer musicalmente. A galera, são alunos, pessoal que está assistindo, galera que já toca e está montando um repertório âncora, estuda isso aqui paralelo ao repertório âncora, vai ficar tudo mais fácil, seu ouvido vai ficar afiado, ok? Tchau, tchau.